E voltaram! Meninas, venham aqui. Tenho uma cusa me traz pra você. Uma... Nossa, irmãs! Meninas! Sizi! Oh, eu esqueci de soltar de você. É. O que isso machuca... O quê? Isso! É, isso aí! Tem um pandete aí, hein? Bora! Prontinho! Ficou maneiro! Obrigado, Mime! De nada! Ficou maneiro! Bem, bem, eu achei que se divertiu muito. Tá bom. O que quer... O que quer começar, beleza? Levanta a mão! Eu! Eu!